Secretária de Junta IVA, mais uma edição sendo realizada aqui no município de Querença, né? Hoje o evento de especial das mulheres. É a Noite das Virtuosas, é um evento que acontece desde 2017 e é a união de todas as igrejas, todas as religiões aqui da cidade. A gente fica muito feliz porque as igrejas atenderam ao nosso chamado, atenderam ao chamado de Deus e aqui estamos, né? Casa cheia, uma palestrante maravilhosa. Então, assim, eu espero que essa noite seja a bênção para todas as mulheres de Querença. E sexta-feira vai ter a Sextou com as Amigas, a festa, o evento? Isso, Sextou com as Amigas é um evento, então, que pode vir qualquer pessoa também, qualquer mulher, na verdade, que é um evento voltado apenas para as mulheres. E a gente deixa o convite para todas as mulheres de Querença fazer presente. Também vai ser uma outra noite maravilhosa que vai ser proposta para todas as mulheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.